Entre os meses de novembro de 1943 e março de 1944, Belim foi severamente bombardeada por ataques aéreos perpetradas pelas forças aliadas. Ainda em fevereiro de 1945, na Batalha de Belim, outras 100 mil toneladas de explosivos foram lançadas sobre a capital do Terceiro Reich. O centro histórico da cidade erdeu em chamas e muitos prédios foram destruídos. No entanto, muitos bairros foram preservados de ataques tão avassaladores, fator que contribuiu para a preservação de muitos edifícios que embelezavam a Belim dos anos anteriores à guerra. Esses edifícios, em sua maioria ainda presentes em bairros como Prentzlauerberg, Kreuzberg ou Charlottenburg, remontam a um momento bastante marcante para a história da Alemanha, a Era dos Fundadores. Olá, eu sou Mauro Feula, você está no canal Destino Belim, e esse vídeo vai contar um pouco mais sobre aquilo que foi a Era dos Fundadores. Portanto, fique sintonizado por aqui para saber um pouco mais sobre a história da arquitetura de Belim. O Grundezeit, ou Era dos Fundadores, em português, é, antes de tudo, um corte na história da Alemanha é caracterizado por grande progresso técnico e por transformações sociais contundentes. É também a época da fundação do Império Alemão, do fim da Guerra Franco-Prussiana e início do galopante processo de industrialização do recém-fundado Império. Todos esses eventos levaram a uma transformação significativa da sociedade e da economia alemã. Com a unificação do país, houve uma reorganização social total, inclusive surgindo uma camada de novos ricos, e eu aqui estou me referindo à burguesia. A burguesia passou a ter um papel preponderante de protagonismo no desenvolvimento geral da sociedade alemã. E os burgueses, diferentes dos nobres, não adquiriram um prestígio ligado a elos do passado, como a filiação ou então sangue. Agora, o prestígio vinha justamente do acúmulo da riqueza da produção de suas fábricas. Esse é um período de desenvolvimento industrial, como já foi mencionado, e isso levou também a transformações significativas, porque consequências da industrialização foram o êxodo rural e o crescimento galopante das cidades. O moral e a autoestima do alemão estavam nas alturas, nesse período que é bastante curto na história do país, mais precisamente entre os anos de 1871 e 1873. A euforia era perceptível em todos os aspectos da sociedade. A França tinha acabado de pagar altos valores de reparações de guerra, da Guerra Franco-Prussiana ao Império Alemão, o que ajudou a impulsionar a economia do país. Além disso, o Estado estava solvente, ou seja, com suas contas em dia. E os cidadãos acabaram vivendo um período de prosperidade, até então desconhecido para o país. Esse clima geral de otimismo que pairou sobre a Alemanha acabou oferecendo excelentes oportunidades de criação ou fundação de novas empresas. É daí, inclusive, que vem o nome desse período, Era dos Fundadores. O verbo fundar em alemão é gründen, e gründer são os fundadores ou os empreendedores de então. O fato é que nessa época, o que surgiu de empresa não está no GB. Inclusive, grandes impérios empresariais que existem na Alemanha até hoje foram fundados nessa época. Por exemplo, a empresa Krupp. A ferrovia estava na vanguarda do desenvolvimento econômico e tecnológico. Ela simbolizava o progresso e a aurora de uma nova era. A primeira viagem de trem entre Berlim e Potsdam já havia ocorrido, inclusive, no ano de 1838. Isso foi associado a uma mudança claramente visível e perceptível no mundo. As paisagens agrícolas se tornaram paisagens industriais. O aço, as chaminés lançando fumaça preta dos prédios e o carvão começaram agora a criar raízes no espaço público. Ao contrário de hoje, isso, à época, não foi de forma alguma entendido como um sintoma de insalubridade das cidades. Entretanto, nem tudo era um mar de rosas. Junto com as fábricas, foi formado um proletariado que teve que trabalhar sob péssimas condições para sobreviver. O fosso entre ricos e pobres se alargou mais do que nunca. Sem contar que a euforia dos empreendedores de então se mostrou, em muitos casos, exuberante demais, o que levou os investidores à ruína. Em 1873, rolou um crash da Bolsa de Valores, seguido de uma robusta crise econômica. Mas, assim como a fase inicial da economia digital, a era dos fundadores também levou a mudanças duradouras na sociedade como um todo, apresentando ressonâncias também no mundo da arte. Os artistas do Grundratseid, ou da era dos fundadores, buscaram novas formas de expressão que pudessem fazer jus ao esforço de progresso da burguesia. Isso fica bastante, bastante perceptível, principalmente na arquitetura. Agora, antes da gente falar das características da arquitetura do Grundratseid, é importante dizer que, quando a gente faz uma demarcação histórico-artística desse período, ela não bate com a demarcação do período econômico do Grundratseid. A gente sabe que a era dos fundadores durou entre os anos de 1871 e 1873. Daí rolou uma crise de Bolsa de Valores, as empresas quebraram. Agora, o entusiasmo artístico desse período dura muito mais. Historiadores da arte e da arquitetura dizem que o Grundratseid vai terminar no ano de 1900, e ainda há outros que chutam isso para o ano de 1914, ano do apagar das luzes europeias, de acordo com as palavras de Erich Hobsbawm em sua Era dos Extremos, para falar do início da Primeira Guerra Mundial. Na história da arte e da arquitetura, o termo Era dos Fundadores é raramente utilizado devido às dificuldades de demarcação que eu já mencionei anteriormente. Em geral, inclusive, a Era dos Fundadores é um fenômeno ligado principalmente a países de língua alemã. O termo que se usa, em geral, na história da arte para a Era dos Fundadores, que é só para a língua alemã, é, na verdade, ecletismo ou historicismo. O ecletismo se caracteriza por um pluralismo de estilos que tem como fator unificador a busca de tradições estéticas do passado. Trata-se de uma mistura colorida de estilos neogóticos, neobarrocos, neoclássicos e outros que remetem ápocas passadas, ao mesmo tempo em que fazem uso das possibilidades técnicas do presente. É muito comum vermos cariates de zermes ou colunas, sejam elas dóricas, coríntias ou jônicas, fazendo parte da estrutura das fachadas. Na Alemanha, inclusive, essas construções são, em geral, associadas àquilo que se convém chamar de período guilhermiano, referindo-se aqui a Guilherme II, o último imperador da Alemanha. As construções desse período foram concebidas não apenas como imitação de estilos mais antigos, mas também em contraste com eles, através de novos métodos e utilização de novos materiais de construção. Quando a gente vê um edifício como esse e a gente vê uma fachada barroca, parece que a gente está vendo uma coisa muito antiga. Mas a forma como ele foi concebido, como ele foi construído, lembra muito os prédios que a gente constrói ainda hoje. Os prédios de estilo guilhermiano foram geralmente erigidos por indivíduos ricos e para fins privados. Ou seja, serviam como residências particulares no momento de sua construção. Ao mesmo tempo, eles eram símbolos de status, pois não só eram caros de construir, mas também demonstravam o espírito empreendedor da época. Nesse contexto, não é surpreendente que esta burguesia fosse a proprietária de uma grande parte dos edifícios construídos e habitados. Digo isso, pois há também edificações ecléticas em Berlim, que foram concebidas e construídas a mando do imperador e serviam, portanto, não à burguesia, mas ao Estado, como é o caso do prédio do Correio Imperial, que aparece no vídeo sobre o bairro judeu. Em Berlim, em particular, e na Alemanha em geral, a paisagem urbana se configura como uma grande bricolagem de estilos. O que explica essa mistura é que os edifícios foram destruídos ou severamente danificados durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Agora, existem bairros em Berlim, e isso vale também para outras cidades da Alemanha, em que não é raro encontrar edifícios ecléticos da Era dos Nudadores. Eu estou agora, por exemplo, em Prenzalberg, mas aqui em Berlim ainda é possível a gente encontrar edifícios ecléticos em Kreuzberg, Schöneberg e Charlottenburg. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre os bairros de Berlim, Prenzalberg e Kreuzberg, mencionei os edifícios ecléticos. Se você quiser saber um pouco mais, então, sobre esse tema, bairros de Berlim, clique no card aqui em cima. Essa era da arquitetura não deixou de ser severamente criticada, principalmente pelo pretenciosismo e esnobismo que existia por trás de Celã da Alta Burguesia. Com a chegada do século XX, edifícios ecléticos continuaram sendo construídos, porém, as críticas se asseveraram, sobretudo por parte de uma camada intelectual e artística que clamava pelo novo, pelo futuro, em detrimento do antigo, do passado. Já não se exaltava mais a pomposidade de um prédio, mas sim sua funcionalidade. Drásticas reformas na arquitetura, reflexo de mudanças na arte em geral, tomaram um corpo. Um ótimo exemplo disso será o movimento inglês Arts and Crafts, ou então o estilo Art Nouveau, que será batizado na Alemanha de Jugendstier, chamado de estilo jovem, portanto. O fato é que as tendências modernistas substituíram o historicismo e se tornaram influentes no planejamento urbano da Europa Central. Com o advento do pós-modernismo, uma mudança de pensamento se instaurou. A cidade não foi mais entendida apenas como um espaço a ser planejado e construído, mas também como uma entidade historicamente evoluída com seu próprio caráter. Como resultado, os edifícios preservados não eram mais vistos como fatores perturbadores, mas como objetos da história urbana que precisavam ser preservados. Se você quiser saber mais sobre o modernismo e o pós-modernismo na arquitetura de Berlim, tem uma playlist aqui no canal. Basta clicar no card aqui em cima. Hoje, o edifício do tipo Grunderzeit não é mais objeto de prestígio, embora muitas pessoas, mais uma vez, o considerem como esteticamente valioso. Os edifícios que foram negligenciados durante décadas estão passando por um renascimento, por assim dizer. Tanto que os bairros alemães cheios desses prédios são, desde um tempo, objeto de processos de gentrificação. Só para vocês entenderem, o sonho de morada do Alemão Médio acaba por confirmar essa tendência. O que ele quer, em geral? Ele quer morar em um apartamento de um edifício Eidbau. Eidbau significa de construção antiga e, obviamente, isso se remete aos edifícios de estilo eclético. Ele ainda quer sacada, assoalho de madeira que faça barulho, parece que daí ele está vivendo em um apartamento antigo. E ainda banheiros amplos e com janela. Banheiro com janela parece uma coisa bastante óbvia para a gente que mora no Brasil, mas aqui na Alemanha, não necessariamente. Tem apartamento que tem banheiro sem janela. Obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Esse tema é bastante complexo, interessante e ele não se esgota por aqui, não. Eu tenho mais cartas na manga para falar sobre ele. Por exemplo, falar sobre o lado proletário de se viver na Berlim do final do século XIX e início do século XX. Portanto, continue seguindo o canal Destino Berlim para ver mais vídeos como esse. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto